Olha lá, gays, vamos pôr esta merda em IRL. Lá vai, já está, olha, já está o Rapture a esfregar as mãos. Ai, finalmente, oh, Moraes. Assim é que é, Ganda Moraes, bro, Ganda Moraes. Minuto 7, calma, bro, são 9 minutos só. Vamos lá. Bruna, um beijinho para ti. Obrigado por teres falado comigo, já não falávamos há muito tempo. És linda. Sara, se estiveres a ver isto, como é que é? Então, está? Vamos ter aqui um pequeno corte para o Rapture. Boas, pessoal, bem-vindos ao react do episódio 8 da série Influencers. A única coisa decente que se tem feito em Portugal no YouTube. Fora o Tiago Opsky. O Tiago Opsky e o Legend Boy também. E Jamie, oh, yeah. É mentira. Tiago, obrigado, grande abraço. Bora lá. Olá, eu sou o Ricardo e eu decidi fazer este vídeo para que me conheces um pouco melhor. Não, I'm lying to myself. Eu não decidi fazer este vídeo para que me conheces um pouco melhor. Eu decidi fazer este vídeo porque eu quero que gostes de mim. Tipo, primeiro era fixo que estás de maluco. Olha. Isto é... Isto é... É o vídeo para o Tinder. Não é preciso achares-me lindo de morrer. Basta só achares que eu sou... Fofinho. Que eu sou querido. Oh, giro. E se ainda não te sentiste descanso pela minha figura de porco, então... Isto é bom. O que eu quero mesmo é que tu gostes de mim o suficiente para me beijares, para namorares comigo ou... Sei lá, para ficarmos juntos para todos sempre. O que eu quero mesmo é que eu sou muito romântico e se ainda não percebeste que eu gosto de rapazes, então o teu gaydar está avariado. Mas tudo me faz mal, porque o meu nem sempre está a sintonizar bem. O que me interessa agora é que estamos na mesma página. E para quem ainda está aí a assistir-me, este sou eu, no meu quarto. Espera aí. Eu, por acaso, consigo detetar quando um gajo é gay. Oh. Meu. Deus. Oh. Meu. Mas acho que é normal. Tipo... Tipo... Não é? Se cá... Fuck! E as minhas divas são a Marina Grande e a Lady Gaga. Esta é a minha cama. Não deu mais se já acontece. Não, just keep it. Ok. Take 2. Ok. Pessoal, já sabem? Eu vou fechar os olhos. E vou escolher 3 gajas para comer. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Vai lá. Vai lá, Mel. Bora lá. Fuck! Não! Claramente é repetido, portanto não conta. Fuck! Também é repetido, não conta. Não conta, é repetido, ok? Ah! A primeira! Ai, Mel. Ai, Mel. Só te digo isto, Mel. Agora, fora de merdas, ok? Fora de merdas. E já que ninguém está, então, a ver isto. Olá, Mel. Queres um sexo na praia? Talvez um minete supersónico? Um orgasmo? Tipo, talvez um frissume de ananás. Ah, frissume não. Tu és patrocinada pela Smol. Um Smol de ananás. Fazes qualquer coisa no Insta. Eu e tu. Podíamos fazer, não é? Bebés. Não? Tipo, eu não me resistia. Eu, se fosse gajo, já estava molhada. Não é? Mas pronto, vamos ver. Não lhe digam. Olha, calhou uma armadura. Não? 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 Fuck! Olha, macho! Sabes mesmo que ia ser o primeiro. Olha, este rapaz também falou comigo no Insta. E é um gajo 5 estrelas. Sou sincero. É tipo, faz estrelas o gajo. É boa onda. Está mesmo very nice, good. Este não é o Osilo, caralho. Ah, o Osilo estava a esfregar, não era? Solte, obrigado pelos beats. Pé-ma-orão, muito obrigado pelos dois meses. As pachachas, pá. Scam. Sorry. Mas só falam em porcas, vou virar gay. Um beijo, diz o mata-patos. Too late, to apologize. Mini mil! Nove meses! És sub de 25 no meu coração, para sempre. Muito obrigado, meu. Ai, Ruben. Ana e Isabel, apesar do Expose, vocês são lindos. Ganda live, beijos. Pó, Ana, eu não quero os teus beijos. Eu quero um passou bem. Percebes? Eu a ti não quero nada. Estás a perceber? Nada! Obrigado, querido. Um beijinho. Bora lá, ganda macho! Ganaçada? Isso é um totário. Nem eu, não é? Aquela gaja já tem mais rodagens que é a minha moda. Tô! Menos conversa e mais trabalho, senão isso vai correr mal. Alguém tem o Insta da Senhora das Limpezas? Da Contínua. Sabes que é mais a minha idade? És o gay? É pá, então olha, bom trabalho. Pareces mesmo. Não? Papas tudo. Mano, eu sou gordo, caralho. Tô? Então, mulher, já falaste com ele? Esse malandro não quer trabalhar. Só quer comer IP. Quê? Não conseguiste falar com ele que estava a dormir. Claro! Ele dorme muito. Até continue a gira nesta puta desta série, bro. Ou come IP ou dorme. Tem-se a depender o de sábado a ver se ele dorme menos. Mas! Nunca vai ser ninguém desta escola. Portanto, não te vou deixar. Não te esqueças. Ó, Zil, deixa de ser conas, caralho. Vai-lhe aos cornos, mano. Foda-se, pá. Isto gás também é bué fixe, meu. Estes são todos bué fixe, meu. Deve ser um pagode do caralho lá as gravações. Já vejo os comentários, ok? Ainda não acredito nesta... AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Sentiram? Sentiram? Aquela... Aquela pedrada? Sentiram aquela pedrada no coração? Aquela... Aquela taquicardia? Hã? Sentiram? Hã? Se não sentiram... Espera aí. Se não sentiram... Ai, Mel! Ai, Mel! EEEEI NÃOS TROGOS! Se não lhe parar senão ainda dizem qualquer que mel e blá 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 e as vés da pôr, que não sei o quê. Ai não gostas da outra, és vés racista. Oh Zil, deixa de ser conas, caralho. Vá lá. Eu ainda não acredito nesta minha morada ao André. Ele foi a minha casa, foi o meu quarto. Poderes perfeitamente ter ficado com o porquê do caderno, mas... Desculpem, a pretinha é muito bonita, ok? Mas a mel é a nossa namorada, mano. Tipo, ela já sabe. Ela mandou mensagem. Porquê que estão todos a dizer que eu sou a namorada, a vossa namorada? Porque és, mel. Tu namoras connosco, queres quer não. Ah, mas eu não quero. Azarinho. Tá? E digo-te mais, és casada connosco e não te damos o divórcio. Se queres esta merda vá para a frente, traz o teu advogado, que nós vamos lutar. Percebes? Não, por isto mandá-la para a minha casa. Ai, Joana, achas que eu já não tenho problemas que cheguem. Passei o restaurante levar com perguntas do Puto e do meu pai. Eu nunca te faria uma coisa destas, percebes? Nunca. Ah, desculpa lá. Mas como é que foi? Foi... A de vermelho é sique como o caralho, sim. Mas não interessa. Porquê? Nós só temos olhos para a mel. A mel é a nossa dama. A mel é a nossa vida, ok? Nós queremos a mel. Ah, mas eu não quero não. Tu queres a mel também. Percebes? Aqui somos todos uma só palavra. Quem não quiser a mel, vá para o caralho, saia. Percebes? Sim, mas aquela também é toda seca, meu. What the fuck? É o que eu digo, meu. Eu gostava de ir aos basteadores, meu. Tipo coelho. Grrrrrrr. E... Inspirado, mas fui fixe. Ai, eu sabia. Beijaram-se? Não, parva. Achas? Ah, não podia ter corrido melhor. Cagando a cor. Vais-me prometerem que não contas nada ao Ricardo. Sabes como é que ele é? Fica doido e desbrouca-se todo. Fica entre nós, ok? Sim, está prometido. Mas vá, conta-me por menores. Ficaste animada. Hum. Ya, mas... Ya, bro. É estupidez achar que... Podemos ter alguma coisa entre nós dois. Porquê? Porque ele tem um namorado e... A por cima é a Sara. Ya, foca da Sara, mano. Não percebo. Nem eu. Olá, Mel. Ah, Pedro! Este gajo... Este gajo... É que é o meu sub. Este gajo... É que... Disse a mel. Que a gente tinha feito react. Pessoal, o êxito dos influencers... Não tirando... Obviamente, o mérito. Porque acho que é uma cena diferente. Tipo, é refrescante no YouTube. Já tinha dito isso. Ah... Mas o Pedro... É meu sub há muitos anos, ok? Vocês podem procurar o nome dele. E é um gajo... Cinco estrelas. Sempre foi. E ele é que me disse... Para já quem descobriu a série foi o Edshot. Tenho que dizer aqui, não fui eu. Foi o Edshot. O Edshot disse... Tens que ver esta série. Mandou para mim. E eu dei react. Eu não sei se fui o primeiro a dar react. Sei que sou o daqueles que mais react dá isto. Porque eu gosto mesmo de ver. Ah... E este é que disse. E eu na altura, a sério. E depois é que fico realmente a ele. Porque eu... Ele é sub há anos. Eu lembro-me dele puto. Agora isto pronto, já arrebentou a... A pobredade e está feito um homem bastante giro até. Eu papava. Se não namorasse com a Mel. Desculpa Pedro. Ganda, ganda Pedro. Uh... Olá Mel Olá.... Que seres? Não... Obrigada... Então, já começaste a fazer alguma coisa para o desfê viral? Nãããããããããããããão... Já comecei a pensar em algumas coisas. Já estou com umas ideias. Mas se calhar preciso de uma opinião. Uh... Pois, Fábio, nós instituaremos pressa... desculpa, mas boa sorte com as ideias... Aaaaau, ganda corte no Fábio mano. Ganda corte mano. Mano. Grande acorde, mano. Foda-se. Desculpa, Joana. Se for-se o meu máximo pino real, Fábio. A sério. Não tens de desculpa. Não tens de culpa que ele não gosta de mim. Eu acho que ias partir para outras. Quer ser o Fábio. Como? Eu gosto dele. Pessoal, o rapaz é Pedro Olesinski. É assim... Olesinski. Pai, não sei dizer o nome. Tipo, é um nome estranho. Mas é um gajo fixe. Volta atrás. Vou voltar. Espera aí. Vou voltar. Estamos com pressa. Desculpa. Mas boa sorte com as ideias. Oxê. Estou para ler um olho da morã. Eu não posso parar naquele frame, guys. Pessoal, eu não vou parar. Eu não vou ser rebarbado, guys. Vai lá. A rapariga está constantemente a sofrer... Nós já todos sabemos que ela é linda. E é tipo... E é boa, é gira e... Não é? Mas eu não vou parar nesses frames e... Não vou ser tipo aquele rebarbado. Ai, traçava-te toda. Não vou fazer isso. Toda a gente já sabe que ela é linda, meu. Tá? Desculpa, Joana. Este fosse o meu máximo primeiro ao Fábio. A sério. Diz desculpa. Não te desculpa que ele não goste de mim. Ah, ela gosta do... Ah, Fábio, está a partir coração. Filha da puta. Partiu para outras. Quer ser o Fábio? Como? Eu gosto dele. Joana, ele não te liga nenhuma. De que é que te voltares a lamentar uma coisa que dificilmente vai acontecer? Desculpa dizer isto assim, mas é verdade. Vá, já nos encontramos. Se quiseres alguma coisa de ajuda a fixar as coisas? Vamos tirar a aula de Educação Física. Se chegas atrasada, se tu prometes a correr a aula... Ai, mãe. Tens razão. Então, dás-me a ajuda, tenho que ir a... Eu, quando ela fala em Educação Física, só me lembro de... Leggings. Tá? Leggings. Espero eu. A sensação de estudantes buscar as coisas. Sim, vamos. Vem aí a Summer Party. É o acontecimento do ano. Temos de ir comprar roupa. Sim, vamos. Preciso de uma saia. E make-up. Ainda não sei se vou usar uma máscara de volume para as pestanas, ou se ponho pestanas falsas. E preciso de um set de sombras novo. Já estou cansada do meu. Vou fazer um brushing. E eu vou já começar a fazer... Pessoal? Quem é aquela menina da esquerda? Incrivelmente gira. Por acaso ninguém tem o Insta. Oh my god. Que coisa gira, meu! Ei, diz-me que já tem 18. Ih, vá lá. Vá lá. Digam-me que já tem 18. Please. Please. Já tem 18. 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 Please. Tem 17. 17? 12? 17. É, não tem 17. Não, não tem mano. Não. Tem 17 mas fazem-nos amanhã. Parem de ser estúpidos, caralhos. A Mel. A Mel é a minha namorada, percebes? Mas eu partilho convosco. Tá? Que gira, meu. Eu já tinha... Já tinha aparecido ela. Qual é o nome dela? Tem 18. Ah pá, eu sei que vocês estão a falar por falar, mas... Já tem. Já apareceu. O que eu nunca reparei nela? Ai, tão gira, meu. Puta que pariu. Olha, mesmo que seja underage, é muito gira. Continuando. Ai, agora fica a minha... Apá, não pode... Eu não posso ter duas crushes numa série. Parem, né? De ter gajas giras, caralho. Mel, desculpa, amor. Eu não te queria trair. Eu não te queria trair. Percebes? Mas porra, não é? Não é? Haja pra chorra. É feia. É feia. É feia como o caralho. Ó, vocês é que são todos muito abenitos. Mariana Serrano? Ó, tem perfil privado, meu. Ah! Tá mas... Ela segue-me! Não pode. Tás a gozar. Tás a gozar. Ela... Ela segue-me! Tás a gozar. Ai, que gira. Quer ser amigo dela. Não quer comê-la. Calma, também não consegui, mas sou gordo. Mas é muito gira, meu. Muito gira. Quem é esta gaja? Ai, Mariana, és muito gira. Foda-se. Para de ser gira, Mariana! Porra! Ih, não. Não estou a trair a mel. Até é platónico. Só quero olhar. Ai, pá. Muito gira. Será que ela aceita o meu pedido? Não eras muito a aceitar o pedido no Insta? Queria ver as fotos. Eu não tenho fotos no Insta, bro. A minha entidade é desconhecida. Quer dizer, já toda a gente sabe, né? Mas... Ela é tua sub. Cala-te. Liverpool. Calma, calma, calma. Calma. Mel. A miúda com o nome mais doce da escola. Então... Mas... Não mereço nem um sorriso. Estou atrasada. Desculpa-me. Tudo bem. Queres boleia para a festa? Eu vou-te pescar de moto. Prometo uma entrada imigrante. Toda a gente vai ficar a olhar para nós. Não, obrigada. Já estou muito bem. Ohhhh. Ohhhh. Calma, Cêntric. Olá Hugo. Olá. Já viste? Vem aí a Summer Party. Vai ser um arraso de uma super enteiasmada. Passo o ano todo a pes... Ai meu. Esta bateu-me agora, meu. A rapariga bateu-me. É mesmo gira. Ela já tinha aparecido. Vocês têm certeza? Pó, Mariana. Não me mates assim do coração. Pessoal, fazemos o seguinte. A Mel fica para vocês. Tá? A Mariana é minha namorada agora. Só. Só minha. Esta eu não partilho. Tá? A Mel é a nossa namorada. Tipo, somos o quê? 3200 a ver. Portanto... Né? Umas décimas de... Percento... Né? Uma décima de 1% é minha. Namorada. Na mesma. Tá? Continuo com os meus... Com os meus direitos e obrigações. Mas a Mariana é só minha. Só minha namorada. Tá bem? Pode ser, pessoal. Traidor. Um bocado. I don't care, bro. Eu só tinha aparecido. Agora tenho que ir ver os outros episódios. Certeza que ela já tinha aparecido, meu. Ai, puta. É que pariu. Pensar nisto. Acho que é o evento mais sexy da escola. E no evento sexy tem de estar as pessoas mais sexy. Como tu. Queres um autógrafo? Aceito. Onde é que queres pôr? Deixa-me pensar. E depois eu digo-te. Vou ficar à espera. Ai que é possível. Ele vai dar um autógrafo. Calma, Mel. Já colaste tudo? Sim. Agora vamos. Estamos atrás da espalda. Ai, educação física. Alguém me dê coragem. Eu dou. Já dou o segundo toque. Ainda não. O que é que te aconteceu? Depende a toda a dieta ou a vida para desafio viral. Mas... Eu acho que valeu a pena. Depois quero a vossa opinião. Estou muito bem a ver isso. Também. Later. Porque agora tenho bazar. Pá. Kisses. Tchau. Bom dia. Olá. A sério que é só isso que tens para me dizer? Não me respondes estas mensagens? Não me respondes estas chamadas? Eu sei que não estive bem. Mas só quero resolver as cenas entre nós. Cara, está tudo bem. Passado é passado. Deixa de estar. Deixa-me aquecer se for chumbo. Ya, ya. Não faltes comigo. Deixa-me aquecer. É isto que acontece. Porque é que eu tenho um feeling que vai parecer tipo a Mel de... De leggings. E eu não vou aguentar. Pessoal, agora já namorco a Mariana. Pá, desculpem. Não me fodam. Agora não há volta a dar, mano. Mariana é mais gira para mim. Obrigada por ontem. Por teres ido entregar o caderno a Mel. Não. Eu fico contente por saber que eu ajudei. Eu não acredito em cupidos, mas se eles existissem o seu nome seria um acaso. Acaso. Ela pergunta por onde eu andei esse tempo que eu tive... ... 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 Vamos lá, galera! Palminhas, galera! O milagre é acontecer O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Faz o satanás correr E o milagre é acontecer Meus irmãos Estamos aqui reunidos Para que com a graça De Jesus Possamos Lavar nossas almas De um desejo Tão grande Que nos invadiu E que é completamente errado Estas coisas Estas coisas São plantadas pelo demónio De modo a que nós Né? Quase que caímos em tentação Mas no momento De Abandonarmos A nossa fé Lembrámonos Que Deus está do nosso lado O bem vai acontecer E nós não vamos Pensar No rabo da mel Não vamos pensar Em coisas más E a partir deste momento Somos somente Mais... Ahahahahah 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 Ahahahah 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 Por tudo o que já vi no Home's Place E por este momento Obrigado Tá? Obrigado mano Nossa André pessoal Ele inteiro a olhar para ti Que fixe Não... Não é nada fixe Só falamos sobre isso Não é? Acredito que toscas as tretas Por que que andas logo o braço a torcer? E tu? Por que não paras? Já disse que parás de insistir? Ahah melhor ir tomar um luxo Já estou farta das tuas indecisões E das tuas tretas A Mariana era o que tinha nojo do sexo da Sara? Ainda bem Eu quero uma mulher assim Crista De valores Percebem? Mariana És a minha mulher Estás aqui no peito Percebes? Vê-se que é uma mulher de valores Hã? Que não se dá Às coisas fáceis Ganda Mariana meu Um beijo Olha, um beijo A sério É gira Como é que eu não reparei nela meu? WTF Oh cupido Caralho meu Mais atento bro Coisa Oh Que ainda não tenhas percebido o André meu namorado Por isso martei isto bem longa Ok Querem que eu veja os comentários? Melhor série de todos os tempos. Ganda Moraes. What the fuck? 7 e 16 Jesus. Quero mais pá. Gosto bem dessa série. Estou farto. Só continuo a ver esta série. Sem ela aparecer mais vezes de leggings. 4 e 22 e 7 e 15. Beijos morais. 4 e 22. Mas vocês são bem porcos, mano. Respeitem a rapariga, mano. Ela já não me vai falar, meu. Ela vai cagar em mim, mano. Fuck. É toura. Ganda Pei da Mel. Falta Moraes da React. Já está. Está cada vez melhor, diz o Godzinho Punheteiro. Coração perdido. Muitos criticam, mas isto é muito fixe. Estou a começar a ver porque vi a Mel e a Tambo dela é a mesma cidade que eu. Hã? Punheteiro. Quero mais episódios e com mais tempo. 7 e 15. Falta o Ski. Moraes. Morangos com azeite 3 vezes por semana era melhor que uma vez. Ainda por cima o EP é muito pequeno. Vocês têm que perceber, não é? Isto é uma cena à parte da vida deles, meu. E deve ser complicado reunir toda a gente. Sair um por semana já é muito bom, na minha opinião. E também não devem ter um budget por aí além, não é? Ozil, este é o Ozil, o episódio de 8 minutos é muito pouco tempo. Digam a música de introdução. Lá está. Aqui se vê quem é virgem. Quem é que num episódio em que a Bia aparece de leggings, pergunta qual é a música de introdução? O Rodolfo. Por amor de Deus, Rodolfo. Achas que alguém quer saber da puta da música, Rodolfo? Não é? Para já, ainda bem que ninguém pergunta pela Mariana. É sinal que respeitam a minha relação com ela. A rapariga não vai aceitar o meu pedido. Deve pensar que o seu é cringe, mas que se foda. Há ganda Moraes. Ganda André. Ainda nem completou uma semana de aulas. Mesmo. Hã? O quê? Há para 7.16. Moraes, mete-nos 7.14. Agradece-me. 7.14. 7.15. O olho treinado é aquilo. Ai, caralho. Mais tempo de duração, mais vidas regularmente. Pá, foi o que eu vos disse. É pouco provável porque, não é? Não é aquela situação que, pronto, eu vos referi. Mesmo assim, está muito bacana. Episódios maiores com mais frequência. Grande namorango com azeite. Quem quer que a Mel vá ao pichu de beleza da like? Pessoal, a Mel disse que vinha, ok? Mas também temos que perceber que ela, tipo... Está sempre em eventos e o caralho. Vai ser muito difícil. Eu quero. O próximo domingo, para mim, vinha a Mel. E acho que nós íamos bater o recorde do... Do Legend Boy. Que é de 4.400 pessoas. Acho que batíamos isso na boa. Mel, fica aqui o... Não é, Bia? Depois falamos. Pá, mas pronto. Se der, tudo bem. Se não der, tudo mal. Não é? Vou chorar. Mas digo-te mais. Para além da Mel, quero aqui a Mariana. Na minha casa. A viver comigo. Insta da Mel. Toda a gente já tem o Insta da Mel, bro. Não é? A Mariana é linda, tipo. Eu fiquei apaixonado. A minha pergunta é... O irmão tem nome ou o nome dele é puto? Aí está uma grande questão. Porra, a Mel é gostosa. O G demorou mais tempo de fazer um vídeo. Tal e qual que as streams sem qualidades. Ao teu gaydar. Cheira-me a react do Moraes e do Chi. Alguém pode dizer os dias certos a que isto sai. Ao sábado, caralho. Pouco tempo. Seguiste a ficar interessante. Só grossas no background. Deixa eu ver. Podias perfeitamente... Já, já. Já é sico. Como o caralho, sim. Ah pá, mas isto é bem rebarbado, mano. Eu não quero ser rebarbado, mano. Eu não quero ser rebarbado. Eu não sou o Chi, mano. Não acabou. É triste estar a ver episódios sempre a ser lançados e ainda não conseguiu receber o pagamento. What? É triste estar a ver episódios sempre a ser lançados e ainda não ter recebido o pagamento nem respostas das pessoas responsáveis. Pelo menos tirem o meu nome da série. Não quero fazer parte de um projeto que quer o produto que não paga às pessoas que a gravam. What? Morais, de nada. Obrigado. Estou viciado nesta merda. A loirinha é bonitinha e tal. Bonitinha. Parece que tem sido o pior episódio que já vi. Foda-se. Pouso boé rápido. Olha, outro paneleiro. Olha, olha. O Pedro é paneleiro. Melhor episódio até agora, caralho. Estou a curtir a história. Ninguém quer saber da história. Queremos saber da Mariana e da Mel. Nós queremos... Estou a brincar. Vou querer mais minutos. Ganda Moraes. Episódios são muito curtos. Moraes vai analisar este frame. True. Quinho Moraes, vês para me informar que um minuto vais ter uma surpresa. Ganda Moraes. Ozzy larga a porca da Sara. Está quase a acabar. O episódio foram oito minutos de enredo. Qual pouco evolui em cada episódio. Oito minutos de conteúdo por semana é pouco. Não sei se tem muitos episódios já, porque eles podiam, pelo menos, soltar dois episódios. Gay. Tá. Vê-se claramente que é gay. Os episódios podem ser mais longos. Ansiosa pelos novos episódios. É apenas terem nove minutos. Blá, blá, blá. Deus, acho que devem meter tamo nele mais chamativa. Gay. À espera do reato do Lord Moraes. 716, claro. Vai diretamente para o 716. Resumo do episódio. 421. Fim. Ah, de facto, como é? Ah pá, eu estou sempre a cair, meu. Fuck my life, bro. Moraes, vê. És um gordo, Moraes. Se o único que achar a preta tem boa bigode. Ah pá, oh, oh, oh. Moraes, o antigo. Vai para o caralho. Eu nunca diria isso. Boa noite, Moraes. Hoje o camarada... Ai, o que é que esse gajo se foda? Cada vez menos tempo, daqui a pouco é 7 minutos. Olha, mais um pano leio. Deve ser mais regulares. Deveria ser maior. A minha vontade de estar com a Mariana não podia ser maior, gajo. Era só mais um minuto. Isso demora um segundo e acaba. Ganda, Moraes, top. Mais episódios. Ai, man. Ai, eu não vou estar a ver isto mais, mano. Moraes, seu filho da puta, nossa querida Mela, para todos nos chat, seu gordo. Amo-te. Pá, é bom, meu. É bom ver isto, guys. É bom ver isto. O que é que o G disse? Já estou a esfregar as mãos. Já estou a ser punheteiro, otário do caralho. É bom, mano. Isto vale mais que ter inscritos, meu. Ter este tipo de feedback. Para mim, no meu ponto de vista, ok. Eu não percebo nada disto. Mas, no meu ponto de vista, ter este tipo de feedback é muito bom, mano. É positivo. E seja pelo motivo que for, seja que gostem da série, gostem da Mela, não interessa. É pá, fuck. Fuck. Caralho, mano. Vou ter que perder o mano. Fuck my life, mano. Tinha que ver outra vez o rapo dela, meu. Já me deve estar a odiar, mano. O que é isto, Pedrinho?